Fala pessoal, belezinha? Doguras aqui e bem-vindos a mais um episódio de Mega Man X6. Bom, como eu falei pra vocês, no Inami Temple tem um Hyper Dash que a gente precisa pegar, mas ele tá no portal, então vocês vão ter que entrar no portal que eu mostrei pra vocês onde fica, pra poder pegar o Hyper Dash. E a gente já vai equipar aqui o Hyper Dash. Aí ó, já tá equipado né? Não, Speed Steer, Quick Charge, tira, vamos pôr o Hyper Dash, cadê? O Hyper Dash aqui ó, pra melhorar a nossa vida. Deixa eu ver se dá pra pôr mais alguma coisa. Não, não dá pra pôr mais nada. E esses Limited daqui eu nem vou mexer, beleza? Vamos continuar então, vamos na próxima fase que é o Laboratório Recycle Lab, na verdade. E vamos com a Blade Armor. Essa, na verdade, é uma das fases mais chatas do game pra mim, velho. Tem que ter muita paciência pra jogar essa fase. E não é pelo boss, hein? É a fase em si mesmo. Na verdade o Mega Man X6 é cheio de fase difícil, né? As fases são mais difíceis que o boss. Isso, embora. A gente já tá dando uma máquina de compressão, acho. Vamos lá. Salvar o Brother. E vamos continuar assim. Ah, a música é legal. Não vou negar pra vocês. Acho que é aqui que eu deixo. Deixei o robôzinho ali, só pra segurar pra gente. Não perder tempo. A gente consegue passar por tudo aqui, ó. Ó, que prático deixar o robô ali, hein? Ó. Sem problemas, ó. Deve até passar mais rápido a fase. Vamos ver, tem alguma coisa aqui? Não. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Então a gente vai usar o poder do Yama pra ajudar a gente aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó. Ó. Aí começa as cagadas. Querer com vontade, com pressa, não adianta. Então, vamos devagar nessa fase, então. Cadê o poder do Yama? Ah, já é pra mim aqui. Vamos lá. Devagar, devagar. Vamos curando tudo aqui e indo pra frente. Vamos aí. Não, 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 não. Por favor, não volta. Isso. E antes da gente conseguir continuar, a gente tem que usar o poder do Yama de novo. Ele que salva nossas vidas. Vai ter mais um ali, ó. Vamos esperar. Agora a gente vai. Ó outro aqui, ó. O importante é deixar eles virem pra cima da gente. Pra gente poder pegar o personagem. Os reploides. Vem, vem, vem. Não. Ele deu dash sozinho agora, galera. Juro pra vocês. Vamos continuar aqui, fazendo daquele mesmo esquema. Cadê o poder? O poder do Yama aqui. Vamos lá. Agora não tem muito personagem pra salvar. Fica mais tranquilo. Vamos lá. Vamos que vamos. Segurando de novo o poder. Recuperando um pouquinho de energia. Aqui a gente espera um pouco também. Não vamos ser precipitados como eu sempre sou. Já vamos esperar aqui em cima já, ó. Vamos correr. Aí, galera. Vamos indo aqui. Agora a gente carrega mais um pouco. A gente tem poder pra dar e vender ele. Então não precisa ficar com muita pressa agora. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Deixa ele vir. Deixa ele vir. É, tem um carinha pra salvar ali. A gente já... Já dá um dash aqui, ó. Com o Hyper Dash fica tudo mais simples também. É, mais um aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar ainda esse carinha aqui pra salvar. Consegui. Então, galera. Agora estamos aqui, ó. Vamos vir pra esse lado aqui. Que é aqui que se encontra o nosso destino. Só que com o Hyper Dash só a gente vai conseguir passar aqui. Tem que ser... Ó. Ah! Foi. E estamos chegando na armadura, galera. Vamos lá. Com mais calma. Mais um carinha pra salvar. Vamos esperar eles virem pra cá, né. Porque tem três ali, ó. Pra eles não atrapalharem a nossa... A nossa viagem ali, ó. Pronto. E agora... Vamos lá. Agora tá na hora. Agora vocês sabem pra que serve o Hyper Dash, né. A apelação que é o Hyper Dash. Bom. Pegamos mais uma partida da nossa armadura. Falta mais uma. E aqui tá o portal. Só que eu não vou entrar no portal agora. O motivo vocês já sabem. O nosso lugar é enfrentar o boss. Então... Vamos subir de novo pra enfrentar o boss. Ou não dá? Não dá pra subir de novo. Que roubadeira. Então... Eu já volto, galera. Eu vou morrer aqui e já volto. Bom, galera. Chegamos aqui. Da onde a gente parou. E bora continuar a fase. Essa... É o verdadeiro... Esse é o verdadeiro portal que a gente tem que ir. Aquele outro lá era secreto. E vamos na mesma manha. Vamos pegar o poder do Iamar. É Optimum. Simbora. Vai ser muita pressa também. Pra não fazer cagada. Acabou o poder. A gente espera a volta. Olha, tá congelado as coisas ali. Por causa de eu ter matado... O Zezinho lá. O Wolf. A gente já pega, volta, recupera. E vamos assim. Assim pra não ter problema. Ó, já salva o personagem aqui. Por isso que a gente tem que ir com calma nessa fase. Essa é de umas fases mais chatas do jogo de passado. Isso eu garanto pra vocês. E eu morri de besteira ali, velho. Puta que pariu. Vamos lá de novo, né? Bora. Mais atenção agora. Eu tava tentando fazer isso lá. Mas... Sei lá o que aconteceu. Que ele deu dash. Ah, aqui não dá dash. Não dá dash não, né? Não dá... Agora eu entendi. Se eu soubesse disso antes, eu não tinha feito essa cagada. Oi. Vamos lá. Cola aí. Mais um. Opa. Vou fazer loucura já. Na verdade, nem loucura é. Carregar mais. Carregar. Ih, não vai dar. Já vi que não ia dar. Saí correndo de lá. Agora dá. E o medo desse amassado. Vamos lá. Salvando mais um brother. Prestar atenção aqui também. Ó, aqui que o bicho pega também. Mas espera ele vir aqui. Dá os poderzinhos dele. Espera ele chegar. Espera ele chegar. A gente não tem pressa. Agora a gente vai. Agora a gente vai. Vai com tudo, Tafarel. Vamos lá. Mata esse daqui. O bom é que veio os dois aqui, ó. Ai, ai, ai. Nossa, mãe. Esse lugar é pra moer mesmo. Vamos lá. Já ajudamos mais um aqui. Vamos recuperar. Nossa, que adrenalina essa fase, velho. Meu Deus. Passamos do pior. Ou não, né? Mas agora é fácil. Com esse poder que a gente tá. É difícil a gente morrer. Ó. É só a gente acabar com os roxinhos. Vamos lá. Espera ele. Será que ele é bomba de novo em mim, né? Beleza. Pronto. Agora a gente vem do outro lado e termina o serviço. Abaixa. Pronto, galera. Não foi tão difícil que o poder do Yama, né? E agora a gente vai pro boss. Finalmente. 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 Quantas vidas a gente tem? A gente tem... Cadê, cadê? Quatro vidas. Tá tranquilo. Vamos lá com poder normal mesmo. E eu tenho um Energy Tank ainda pra ajudar. Então morrer a gente não vai morrer. Vamos lá. E para de dar delay aí, bagalho. Metal Shark Player. Que nome pra boss, hein? Acho que o japonês era outro nome e era mais bonitinho. Você... O que você... Está fazendo? A investigação dos Nightmares. Você está manipulando isso? É estranho que você não tenha sido afetado pelo Nightmare. Hahaha. Você tem um excelente DNA, não tem? É... Eu gostaria de analisá-lo uma vez. Você deve ser o Metal Shark Player, certo? É, isso não importa. Me dê o seu DNA. Nossa, então... Eu acho, galera, que ele não foi afetado. Ele não foi afetado pelo poder do Nightmare. Só que... Pelo visto, ele fez outra coisa, né? Calma aí. Vamos ver o ponto fraco dele. Que eu não lembro. Nossa. O jeito é ficar fazendo isso mesmo. Que ele parar com essa viadagem. Vamos... Vamos dar um... Pra ver se ele aprende. Não. Vixe. Começou. Esse é o poder que a gente ganha, galera. Vamos apelar também. Vamos apelar. Vai apelar. Ele vai apelar, não vai apelar também. Opa. Vai que tá matando. Mais uma. Ui. Quase, hein? Quase ele leva a gente junto. É que a gente tá forte pra caramba agora também, né? Mas é isso, galera. Agora só falta um boss pra gente começar a enfrentar os últimos chefes, né? Que dessa vez, será que vai ser o Sigma de novo? Não sei. Confira isso no próximo episódio. Não esquece do like, do favorito. E é isso aí, galera. E se você gostou, se inscreva no canal. Valeu. Até amanhã com mais um episódio de Mega Man X6. Fui. Fui.